A Comissão Instaladora do Projeto Político Pra Já contestou em Luan do Despecho do Tribunal Constitucional que determina a alteração da sigla da organização por se confundir com um anterior projeto político. De acordo com o Presidente da Comissão Instaladora do Pra Já, foi entregue um novo processo ao Tribunal Constitucional que agora leva o nome de Pra Já Servir Angola. Vinte dias depois do Pra Já ter submetido o processo para legalização ao Tribunal Constitucional, o novo projeto de Abel Chivucovucu tem agora de mudar de nome se quiser ser partido político. Em causa está um despacho do Tribunal Constitucional que determina a alteração da sigla Pra Já por violar a lei dos partidos políticos ao se confundir com uma outra que se chamou PRJA. Temos aqui a lista dos partidos políticos existentes e não existentes que foram extintos, mas não figura este partido PRJA. O PRJA nunca passou de Comissão Instaladora, que surgiu há 25 anos e foi cancelado há cerca de 13. Por consequência, o PRJA não desrespeitou nenhum princípio de confundibilidade. Parece-nos estarmos em presença de uma violação ao ponto número 2 do artigo 19º da Lei dos Partidos Políticos. Por outro lado, a semelhança da grafia e da fonética entre o Pra Já e o PRJA é para nós muitíssimo questionável. Da mesma maneira, há questão que não se pôde calar. As mais de centenas de partidos extintos por força da lei, afinal, seguem existindo internamente? Apesar de não se rever na decisão do Tribunal, a Comissão Instaladora do Projeto de Abel Chivucovucu já remeteu um outro documento ao Tribunal. Viemos aqui informar à opinião pública que ontem mesmo, dia 22 de agosto, em obediência ao douto despacho do venerando juiz-presidente do Tribunal Constitucional, procedemos à alteração da sigla do Partido do Renascimento de Angola, que, agora avante, é a seguinte. Para já, servir Angola. A carta ao órgão competente do Tribunal Constitucional, a dar conta dessa alteração, está também, desde ontem, na posse do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional de Angola. De acordo com a Comissão Instaladora do mais nove partido político, aguarda-se a resposta do Tribunal para os próximos passos que passam pela recolha das assinaturas e a preparação do primeiro congresso marcado para 2020. E é por aqui que começamos a abordagem dos principais assuntos que marcaram uma semana passada. Começo por Milonga Bernardo. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. Milonga Bernardo. Boa noite aos seus espectadores. Abordar este assunto do para já, como é que apreciou a legalidade do acórdão do Tribunal Constitucional, que esfumbou a sigla para já, por considerar que violou a lei dos partidos políticos, sendo que este para já, portanto, segundo o Tribunal, confundia-se com a sigla de um anterior partido? Quer dizer, confundia-se com a designação de uma instituição que, de facto, nunca existiu. De direito, não era uma comissão instaladora, enfim. Portanto, o próprio princípio da confundibilidade, que é um elemento fundamental a que os partidos políticos devem procurar respeitar, sobretudo para não confundir o eleitor na altura da votação, daí é que os elementos distintivos, desde a própria denominação, a bandeira, o hino, enfim, devem ser original para garantir, de facto, que os atos praticados por determinado partido político não sejam confundidos com os demais. Mas deixa-me dizer, Moura, que, de facto, esta decisão do Tribunal, o país também está com muita dificuldade, nós temos muitos momentos de menos seriedade, enfim, em face das crises estamos a viver, e o Tribunal acabou, no meu ponto de vista, de trazer um momento de alegria, não é? Alegria contando uma anedota, porque não se confunde o que existe com o que não existe. Não tem razão de ser, então? Não, eu tenho dificuldade em compreender razões objetivas, não é? E deixa-me dizer que há quando da realização das últimas eleições gerais ocorreu uma situação mais ou menos similar, em que o Partido Unido reclamou pela similitude da bandeira da APN, não é? E o Tribunal, portanto, não deu o provimento. Aí sim havia determinados elementos que confundiam-se. Moura, está-se a dizer o seguinte, que o Prajá, que deu entrada de toda a sua documentação, poderia ser confundido com outro partido. Mas onde é que está esse partido? Não existe. Nas próximas eleições gerais. Aliás, eu só tomei o conhecimento da existência do PRJA em função da própria decisão, da deliberação do próprio Tribunal Constitucional. Acredito que muito, muito de nós angolanos, que já votámos muitas vezes, nunca ouvimos falar nessa instituição. Mas é importante olhar aqui o elemento fundamental, que também, no meu ponto de vista, tem que ver com a própria publicitação gratuita, que continuam a se fazer, não é? ao próprio Abel Chivucovuc, ao seu projeto político. Porque pude aperceber-me que, para além do Prajá, existem cinco comissões instaladoras de outras forças que também gostavam de ver o seu reconhecimento. Mas, entretanto, Abel Chivucovuc e Pares continuam a ter muita publicitação. Então, agora vamos acompanhar, depois de que houve agora a correção, digamos, o cumprimento dessa orientação legal, de acordo aos fundamentos do Tribunal Constitucional, estamos hoje a falar do Prajá, agora é Prajá servir Angola, estamos agora expectantes com a decisão do Tribunal Constitucional, quando sair a decisão, volta-se a publicitar. De facto, eu penso que o Tribunal Constitucional, nessa vertente, esteve mal, porque eu teria muita dificuldade em confundir uma estrutura que existe com uma estrutura que não existe, não é? Neste caso, tinha eu de ser o próprio confuso. E quem fez esta confusão, de facto, é o próprio Tribunal Constitucional, do meu ponto de vista, e acho que de forma desnecessária. Vitório Fernandes, muito boa noite, obrigado também por estar connosco. A contestação do Prajá, teve ou não razão de ser? Bom, eu não tenho por hábito ilegalizar decisões dos tribunais, porque é na Casa das Leis onde se aplica a lei. Está de acordo com o que é o argumento do Tribunal Constitucional? Eu, para mim, um tribunal não tem um argumento, um tribunal faz a aplicação da lei. O acordo, neste caso. E, portanto, eu acredito que a decisão do tribunal baseou-se na aplicação escrupulosa daquilo que está na lei. Eu li, de facto, o acordo e eu gostava de separar aqui duas águas. Uma primeira água é a água legal, aquela que justifica o acordo, e, na minha opinião, não devemos ser nós, cidadãos, quando há aplicação da justiça de acordo com a lei, repito, a dizer se foi ou não bem aplicada, porque a lei é a lei, não é? Mas o presidente diz que não respeitou nenhum princípio de confundibilidade. Mas, Vitor, apesar da lei ser a lei, nós temos aqui também a própria perspectiva da interpretação, não é? A norma jurídica visa a proteção de um bem jurídico. Portanto, vou dar aqui um exemplo muito claro. No nosso país proíbe-se a pena de morte, não há aplicação da pena de morte. Qual é o bem jurídico que está-se a proteger? É a vida. O princípio da confundibilidade visa a proteção de um outro partido, de uma outra estrutura que já existe. Portanto, qual é a estrutura que se protegeu aí com a aplicação dessa norma? Não existe. Nós temos a nossa opinião. Claro está que isto, de momento algum, nos insta a apelar o não respeito por aquilo que são as decisões das estruturas soberanas. Mas, entretanto, não obsta também que, de nossa justiça, teçamos a nossa opinião, ainda que seja em contramão aquilo que é a deliberação, não é? Nós estamos aqui a fazer apelo ao não respeito da decisão do tribunal, obviamente. Por isso é que estamos aqui numa conversa e eu gostava, como permitisse, também elaborar. Tem a bondade, Vitor. Tem a bondade. E elaborando, a primeira parte tem a ver com a legalidade daquilo que foi a decisão dos tribunais. Essa tem que ser intocável, porque o Tribunal Constitucional, em teoria, não comete ilegalidades, porque estaríamos aqui a discernir sobre uma área que não nos compete a nós. Portanto, por isso é que nós acreditamos nos tribunais. Agora, há outra questão, que é a questão política, que está em volta de uma decisão como esta. E é essa zona onde eu imagino que o meu colega de painel queira levar a conversa. Bom, essa zona, que é a discussão política, eu acho que a própria equipa do Dr. Abel Chivucovoco tem noção de que, nesta fase, tudo o que não forem conformidades com aquilo que a lei oferece, vai ter necessariamente uma espécie de boomerang político. Porquê? Porque não podemos esquecermos que Abel Chivucovoco é uma pessoa com carisma, liderou durante algum tempo uma força política que teve resultados extraordinários. E, portanto, é normal que, do ponto de vista político, ele tenha um peso específico que a sociedade reconheça e que possa, efetivamente, jogar-se, aqui do ponto de vista político, repito, alguma influência e até criar alguma noção nos seus adversários políticos de que vale a pena olhar para ele com atenção. Agora, do ponto de vista da legalidade, eu não considero que devamos olhar para a decisão do tribunal e dizer que errou ou que não errou. Aquilo é uma decisão dos tribunais. Esta nova designação do para já servir Angola, do seu ponto de vista, poderá ser aceita pelo Tribunal Constitucional? Eu espero que sim. Se ela estiver na zona em que já não se confunda com nenhuma outra designação que o tribunal considere já existente, eu penso que sim. Eu teria muita dificuldade e acho que seria anacrónica, seria anacrónica, não é? O tribunal, nessa altura, considerar porque, portanto, o argumento é que o futuro, o desejado partido, liderado por Abelche Vukovuco, confunde-se com o PRJA. O PRJA, o NUPRAJÁ, portanto, vão continuar a ter essas letras, PRJA. Agora, muito embora agora tornar-se numa frase, não é? Para já servir Angola e poderá também ser, caso venha a ser reconhecido, poderá ser a designação de um partido político mais extenso, não é? É uma frase para já servir Angola, não é? Vamos lá ver o que vai acontecer para depois, em face da perspectiva, a decisão do tribunal constitucional. Vamos continuar a acompanhar com muita atenção esta novela toda, em face também, sobretudo, daquilo que é o próprio capital político da Abelche Vukovuco, daquilo que fez na Casa CE, recordando que, portanto, a Casa CE tornou-se no único movimento político que no nosso país, de uma eleição para outra, que ela conseguiu, portanto, a escender 100%, não é? O aumento 100% daquilo que tem a ver com o número de representantes ao Parlamento. Vamos então aguardar. Passamos para uma outra matéria. Moradores da centralidade do Quilamba queixam-se do aumento da criminalidade. Os moradores dizem que já não conseguem dormir à vontade, pois temem o pior. Em causa está a falta de iluminação em alguns blocos e o pouco policiamento nesta zona habitacional da cidade capital. Nos últimos dias, tem sido frequente ouvir-se relatos de criminalidade na centralidade do Quilamba. Segundo Paulo José, morador da centralidade há sete anos, quando surgiu o projeto, tudo corria com normalidade. Havia poucos registros de crimes, mas de um tempo para cá, as coisas começaram a complicar-se. Era muito mais calmo, estava menos habitada, tínhamos menos problemas e, à medida que o tempo foi passando, fomos sentindo já algumas dificuldades em termos de serviços de saneamento básico e cuidado com os espaços públicos. Isso tem sido, de facto, um problema que nós temos tido aqui na cidade. Dona Mércia Jandira já foi vítima de assaltos na própria residência. Foi este ano, no princípio do ano, estava eu e o esposo e os filhos a dormir, nem demos conta, tanto eu e o esposo fomos dormir tarde neste dia, não sei como é que aconteceu, o que é que eles fazem, que nós nem nos apercebemos de nada. A falta de iluminação na via pública é um dos fatores que merece uma atenção especial. E há vários fatores associados, como o facto de haver pouca iluminação na centralidade. Depois da reunião com o administrador do Quilamba e a Polícia Nacional, onde traçaram estratégias para a resolução dos problemas que afetam a centralidade, os habitantes prometem ajudar no que for possível. Nós temos que interagir sempre entre a Polícia Nacional e os moradores para podermos acautelar aquilo que é a nossa segurança, a segurança da comunidade que aqui reside. Eu já lecionei cá na cidade do Quilamba e posso dizer que há crianças de 15, 14 anos que estão a meter-se com drogas. Então, quando a polícia chama-nos para resolvermos essas situações, nós como pais ficamos felizes e agradecemos, só temos que agradecer e colaborar com a polícia. Saio sem senhora e vou continuar a trabalhar para ajudar o coordenador do Quilamba, portanto, o administrador do Quilamba, bem como o comandante da polícia. Moradores satisfeitos pelas medidas que, doravante, a administração e a Polícia Nacional vão tomar pela segurança dos mesmos na centralidade. E esta foi uma semana particularmente violenta. Recordamos que um homem ainda não identificado teve morte imediata durante um assalto realizado por quatro indivíduos que se faziam transportar em motorizadas e com armas de fogo. O homem, que transportava dinheiro, foi beliado na cabeça. Isto aconteceu no município do Cazenga. Na Via Expresso, uma mulher foi abordada por meliantes numa motorizada, mas conseguiu escapar depois de arrancar abruptamente a viatura, tripulando inclusive um deles. É sobre isso que vamos então conversar com Vítor Fernandes, por si começo. Luanda volta a enfrentar o que tudo indica uma vaga de assaltos. O que é que pode estar mal, do seu ponto de vista, na ordem pública? Eu penso que esse recrudescer da criminalidade tem que ver com o aumento das condições. Ou, digamos, o agravar das condições económicas das famílias. Porquê? Porque, efetivamente, quer pelas imagens, quer depois, por aquilo que constatamos quando falamos até com a Polícia Nacional, a maior parte dos proprietadores são jovens. E, naturalmente, que sendo jovens, se estão ligados à vida do crime, imaginamos que seja porque não tenham uma ocupação que não esta. É uma situação complexa que tem que merecer, de facto, a atenção da nossa Polícia Nacional e de todos nós, porque a nossa segurança começa em nós, mas que, infelizmente, decorre disso. Nós sabemos que uma cidade como a nossa, que tem muita gente, é uma cidade densamente povoada, tem que ter esses problemas e, infelizmente, temos que lidar com eles. Obviamente que a Polícia Nacional, que, por acaso, sofreu agora uma remuneração nos seus cargos de chefia, com particular destaque para os órgãos de investigação criminal, eu tenho muita confiança na capacidade da nossa Polícia de levar a cabo as tarefas que estão acometidas. Agora, são problemas muito complexos, porque, como disse, a cidade é extensa, é densamente povoada e, naturalmente, com o agravar da situação económica das famílias e alguma desestruturação social também que está associada a isso, poderemos vir a ter alguns problemas relacionados a isso. Eu espero que não se agravem muito, creio que a iniciativa que vimos todos agora do Quilamba, com envolvimento da Polícia e das pessoas, da população que lá vive, é o que faz sentido, porque não se consegue combater esse tipo de ações só pela via criminal, portanto, tem que haver aqui envolvimento da comunidade, até para gerar mais prevenção do que, provavelmente, mais correção e estou em crer que todos nós estamos alinhados com o trabalho que deve ser desenvolvido, quer pela Polícia, quer pelos outros órgãos de Justiça. Agora, é um desafio para todos nós, para a nossa sociedade em geral, é um desafio para o país, porque à medida que se agravam as condições materiais, particularmente, é normal que fenómenos desses surjam com maior proveniência e, portanto, temos todos que estar muito atentos e encontrar aqui uma forma de colaborarmos com os órgãos de polícia para que, pelo menos, consigamos evitar mortes, que é uma coisa que a mim deixa-me, de facto, esterrecido. Nós não estávamos habituados a esse tipo de criminalidade. E a esta situação também, em grande escala, como está. Milano Bernardo, o Comandante-Geral da Polícia disse que há uns meses, se é que chega tanto, que há um polícia para 2 mil habitantes. Como é que pensa a polícia que a polícia possa combater a criminalidade nesta altura, com efetivos, o que tudo indica, portanto, que não correspondem ainda àquilo que é, neste momento, a demografia do nosso país? Primeiro, eu gostava de estender os meus sentimentos, os meus sentidos de pesar a família do cidadão que foi, de forma grosseira, executado na via pública e aproveitar para estender o mesmo sentido de pesar a todas as famílias que têm sido ilutadas semanalmente em face do recrutecer da criminalidade. Moura, mais do que olhar para os números, o rácio, polícia e o número de habitantes, eu gostava de fazer aqui uma reflexão que tem que ver com o facto de o problema da criminalidade não é um problema policial. É, sobretudo, uma questão que tem que ver com questões sociais, algumas tocadas aqui pelo Vítor, questões económicas, a crise moral que afeta as nossas famílias, a nossa sociedade, a ociosidade, a falta de ocupação dos jovens. Mas tudo vai dar à polícia nacional. Tudo isso encadece. Porque é ela o órgão da segurança pública. A polícia tem essa responsabilidade, mas, entretanto, Vítor, Moura, não se pode combater desenteria com retrovirais, desenteria até a outro tipo de medicação. Portanto, atribuir a responsabilidade à polícia faria com que nós combatêssemos a consequência e não a causa. Chamar a sociedade civil também. Exatamente. Quais são as causas? Porquê que temos um índice de criminalidade elevada? E com este requinte de crueldade que tem estado a tomar conta das nossas sociedades. É preciso analisarmos aí, portanto, muitos jovens fora do sistema de ensino, muitos depois de formados não têm emprego. Os que têm emprego, o Vítor, que é uma pessoa que está ligada, portanto, como o patrão, sabe muito bem qual é a dificuldade, o exercício diário que tem de fazer para manter os trabalhadores que têm. Portanto, tudo isso. E os jovens têm necessidades primárias, urgentes de serem solucionadas. E vê que aí esteve sempre mal. Sempre adiou-se o jovem, porque o lema era Juventude, o futuro do amanhã. Não. A juventude é o presente, não é o futuro. O futuro é a criança. Portanto, a necessidade da habitação, do emprego, de casa, de acompanhamento, é para serem respondidas hoje. Claro que compreendemos que hoje o Executivo tem, portanto, o Presidente João Lourenço tem uma batata quente sobre as suas mãos. E pior ainda quando faz uma promessa de 500 mil empregos, não é? A juventude pressiona. Soluções para essa situação tão concreta. Soluções. As soluções que eu consigo trazer aqui para a nossa reflexão têm que ver com nós devemos, somos, o povo angolano é essencialmente banto, voltar um pouco para a nossa matriz cultural e resgatarmos o valor da solidariedade. Lembra-me que nos anos 80, os nossos pais com poucos acolhiam muitos. Hoje temos uma família muito individualizada. Portanto, e é importante que também aqueles que têm responsabilidade de dirigir as políticas públicas direcionadas aos jovens, apliquem-nas. Porque o nosso problema nunca foi traçar políticas públicas. Tem que ver com a sua aplicabilidade. E mais grave, faz tão mal à sociedade o jovem que pega a arma e assaltar alguém como aquele, por exemplo, que desvia o horário público que era para a implementação de uma política pública. Faz tão mal à sociedade a criança que está no primeiro de maio a drogar-se, enfim, como aquele gestor público que desvia, por exemplo, os recursos que era para a merenda escolar, para atrair a criança que tem dificuldade social à educação. Obrigado, meu longo. Portanto, há aqui um conjunto de corresponsabilidade que devemos chamar a atenção. Vítor Fernandes, há muitas soluções, claro, mas o que é que se pode apontar como soluções assim concretas para este problema que está a viver agora a Luanda? Há em particular? Desde logo, e nós temos um ministério que é o Ministério da Juventude e dos Esportos, e esse ministério tem nessa fase uma responsabilidade muito grande, na medida em que será através das ações direcionadas para os jovens, onde se poderá, enfim, minimizar, porque em rigor é preciso fazer um trabalho de médio e longo prazo, porque nós estamos a falar de questões que são transversais, estamos a falar da educação, estamos a falar da destruturação familiar, estamos a falar até de apoio financeiro, que é preciso para que algumas dessas pessoas que estão fora do sistema, quer de ensino, quer de saúde, quer de social, possam estar. Portanto, isto é um trabalho de médio e longo prazo. Mas agora, o Ministério da Juventude e dos Esportos tem aqui um papel muito importante a desempenhar, na medida em que pode, através da sua responsabilidade no Executivo, liderar aquilo que são as políticas direcionadas para a juventude, para atraí-las, para a geração de emprego jovem, para criar condições para que um número maior de jovens possa não estar ligado a esses fenómenos da criminalidade. Agora, também não vale a pena pensarmos que isso se resolve com um passo de mágica, não é? Porque a criminalidade, conforme ela está instalada e agora já de forma bastante agressiva, ela tem que ter aqui uma componente de combate cerrado que tem que ser feita com os órgãos de polícia e de justiça. Portanto, não podemos pensar que se combate os criminosos com políticas sociais, não é isso. Os criminosos devem ser combatidos com a lei e com os órgãos de polícia, mas, efetivamente, devemos olhar para aqueles que são os atores, que são responsáveis por criar as políticas e as soluções, devemos olhar para a sua implementação e perceber se estão ou não a fazer aquilo que devem fazer, porque, efetivamente, o que às vezes assistimos é que existem alguns organismos que pertencem ao Estado e que não fazem aquilo que devem fazer e, portanto, isso aí é que tem que mudar. Obrigado, Vítor. Passemos para um outro momento, para um outro assunto que marcou também a atualidade na semana passada. A crise diplomática entre o Ruanda e o Uganda terminou formalmente na cimeira quadripartida que decorreu aqui em Luanda. Os presidentes dos dois países assinaram um memorando de entendimento que foi testemunhado pelos chefes de Estado de Angola, RDC e Congo Brasaville. A terceira foi de vez. Depois da mini cimeira duncele na República Democrática do Congo e da quadripartida do mês passado em Angola, Polo Kagame e Oeri Museveni regressaram a Luanda para o momento histórico, o tão almejado aperto de mão entre dois irmãos desavidos. O memorando de entendimento de Luanda coloca, assim, um ponto final na crise diplomática que já se arrastava há vários meses. Aproveitamos esta oportunidade para, no nosso próprio nome e no do povo angolano, felicitar os presidentes Oeri Museveni e Polo Kagame por este grande dia que enche de orgulho e de alegria os povos do Uganda e do Ruanda, bem como a todos nós. O mérito desta conquista é vosso e apenas vosso, por terem compreendido e sido movidos pelo sentimento de que os benefícios deste pequeno grande passo são para os povos e as economias dos países que vossas excelências dirigem. Testemunharam a assinatura do Memorando de Entendimento os presidentes da República Democrática do Congo, do Congo Brazzaville e o chefe do Estado Angolano, na qualidade de anfitrião e facilitador do processo. Todos estão conscientes de que o acordo por si só não garanta a reaproximação entre o Ruanda e o Uganda. O simples ato da assinatura não pode, de forma nenhuma, representar o fim do problema. O fim do problema reside na vontade política de, a partir de hoje, ponto de partida, assumirem o compromisso de respeitar aquilo que assinaram. Mais importante do que assinar é honrar essa mesma assinatura. Para muitos, a assinatura do Memorando de Entendimento representa muito mais do que a normalização das relações entre o Ruanda e o Uganda. O simples aperto de mão entre Paul Kagame e Yoweri Museveni tem potencial para mudar o rumo dos acontecimentos na região. Este acordo, para nós, representa o início do processo de consolidação da paz na região dos Grandes Lagos. O que foi feito não é tudo. Ainda temos a situação do Sudão do Sul, temos os grupos rebeldes que atuam no leste da República Democrática do Congo, temos a situação de instabilidade na República Centro-Africana, mas, de todos eles, um, digamos, que ficou resolvido. A cimeira quadripartida de Luanda pôde ficar na história da região dos Grandes Lagos, caso resulte no entendimento definitivo entre o Ruanda e o Uganda. Para a história ficam as várias tentativas de reaproximação entre os dois países e que não tiveram sucesso. Com a assinatura do Memorando de Luanda, adivinham-se bons ventos para a região dos Grandes Lagos. O mérito vai para a diplomacia angolana, que volta a somar pontos ao nível da arquitetura de paz e segurança da União Africana. Com imagens de Augusto Silovange, Jackson Masaqui, Ada Alberto Silva e Nuno Agnalo, à TV Zimbo, no Palácio Presidencial. Vamos, então, à abordagem deste assunto. Milonga, Bernardo, que o quadripartida de Luanda põe, de facto, ponto final a este diferendo que opõe o Ruanda e o Uganda? Bem, eu não diria um ponto final, mas que é uma pedra fundamental para alicerçar a estabilidade naquela região, sobretudo o diferendo entre estes dois países, que é seguramente um alicerce, uma pedra fundamental. Mas gostava também aqui de destacar claramente aquilo que tem sido a própria diplomacia, como o Presidente João Lourenço tem estado assumindo-se aos poucos e a deixar também a sua marca na diplomacia em África e nisso que tem a ver com a procura de soluções de questões que afetam o nosso continente. E aqui também destacar o facto dos próprios africanos compreender que para os problemas locais privilegiar-se o diálogo e, sobretudo, ter como a articulação para cozer o tecido do desentendimento, procurarem soluções internas no próprio continente, não é? Depois das nossas independências e dos conflitos que nós vivemos, dependemos muito do Ocidente para a resolução dos nossos conflitos e, como nós sabemos, o Ocidente também tem os seus interesses, portanto, esta intervenção do Sr. Presidente João Lourenço, que, no meu ponto de vista, acaba também por roubar um pouco o protagonismo de Denis Sassangosso, nessa altura, que é o presidente da Conferência dos Grandes Lagos, enfim, portanto, está muito bem e vamos esperar que, de facto, depois, então, haja a implementação deste memorando, porque aquilo que são os grandes desafios do nosso continente, sobretudo a própria zona do Comércio Livre carece de uma estabilidade. Sem estabilidade, esqueçamos a zona do Comércio Livre, esqueçamos outros desafios e vamos continuar a ter africanos, infelizmente, a morrer de forma vergonhosa nos oceanos, à espera de uma oportunidade para entrar num porto qualquer na Europa. Vamos esperar, então, que consigamos ter referências em termos dos líderes africanos, que consigam, digamos, congregar forças antagónicas para que, efetivamente, deixemos de ter uma África retalhada em conflitos. Vítor Fernando, há este acordo assinado aqui em Luanda, mas há também as forças negativas que atuam na fronteira dos dois países e que estão no leste da República Democrática do Congo. O papel de Angola para que a ADF e outras forças negativas possam, diria, abraçar este acordo que se conseguiu aqui em Luanda. É verdade. Mora, é uma boa explicação essa que acabaste de dar, porque, de facto, a questão não está tanto na relação entre o Ruanda e o Uganda no seu relacionamento direto, mas está mais na influência que eles exercem naqueles grupos que, naquela zona fronteiriça, ali que fazem parte, com clave, dos três países, com destaque para a República Democrática do Congo, a influência que quer o presidente Yoere Museveni e quer o presidente Polkagama ainda exercem sobre aquela zona. Essa zona, para terem uma noção, é uma zona particularmente rica e onde, de facto, os interesses de algumas entidades que têm os olhos postos nas riquezas que estão ali naquela zona confluem. E o que cria desestabilização ao Congo Democrático. Ora, Angola, eu acho que agora está, de facto, a afirmar-se como uma potência regional e isso é visível na medida em que esse acordo só foi possível porque é reconhecida a Angola esse papel. E nós, às vezes, angolanos, temos a mania de não olhar para essas questões com orgulho, porque fingimos que o país não é assim tão bom. Nesse particular nós temos muita experiência e é uma das mais valias que Angola tem e que deriva da sua experiência de resolução do conflito interno. Portanto, isso é uma coisa boa que o nosso país tem, é uma coisa boa que a nossa liderança tem e o presidente João Lourenço soube, em boa hora, liderar o processo para esse memorando de entendimento. Eu estive no Uganda e no Ruanda há pouco tempo. Participei numa formação para executivos ligados ao setor da agricultura, promovida pela FAO, e nessa formação estavam ugandeses. Portanto, a questão não está em relação à relação que os países têm, que as pessoas têm, porque nessa zona da África os africanos circulam. Aquilo é quase sem fronteiras, porque eles são a mesma família, muitas vezes falam a mesma língua. Aquelas questões que os dividem naquela zona, como eu particularizei, que é uma zona fronteiriça, é que merecem esse acordo, porque depois estendem a sua influência negativa, como disseste bem, para todo o Congo Democrático. Ora, e o nosso Congo Democrático, e eu estou a dizer de propósito o nosso Congo Democrático, porque são nossos primos, é muita gente para haver problemas e esses problemas podem se transferir rapidamente para Angola. Portanto, em boa hora, o Estado angolano e o da República conseguiram fazer com que esses dois presidentes, ao nível da CIMERA quadripartida, pudessem assinar um memorando de entendimento. Esperemos que, com a experiência que nós temos, não só da resolução do conflito, mas depois do acompanhamento e da relação entre beligerantes, porque nós em Angola temos essa experiência, nós próprios andamos desavindos e conseguimos, ao longo dos últimos 20 anos, quase, não ter problemas uns com os outros, esperemos que se consiga também fazer, por efeito de osmose, a passagem desse testemunho e que essa zona da África, que é nossa, porque está aqui muito próximo, possa também ela ser próspera e ser, enfim, uma zona de estabilidade política e económica de preferência. Agora avançamos para um outro assunto da semana que passou. O diretor-geral adjunto da Biocom desafia alguns críticos do projeto e de mais interessados a visitarem a companhia para constatarem de perto os níveis de produção em curso. Luís Bagurro considera infundadas as alegações que querem fazer passar a ideia de que o projeto é um elefante branco. Com uma área de plantação de cana equiparada a 26 mil campos de futebol, os níveis de produção da Biocom nunca estiveram tão altos como agora. A nossa produção de açúcar prevista é de 110 mil toneladas. Hoje, atualmente, no dia de hoje, já estamos com 65 mil toneladas. Quero dizer-vos que 65 mil toneladas equivalem a 1 milhão 310, 380 sacos de 50 quilos de açúcar. É o que já temos produzido, que já equivale a 60% daquilo que está previsto na nossa produção. O nosso etanol que nós tínhamos previsto, estamos previstos para produzir 19 mil metros cúbicos, que são 19 milhões de litros de etanol que está previsto até o final do ano. Neste momento, já produzimos 9 milhões 380 mil litros de etanol. Aqui no etanol estamos em 48% de produção. A nível da exportação de energia, também já estamos com 62% de produção. Estes dados são muito animadores. A valorização da mão de obra, maioritariamente nacional, tem sido uma das chaves do sucesso da companhia. Nós introduzimos este ano o prêmio de produtividade mensal para todos os trabalhadores, a nível da Biocom, todas as áreas e todos os setores. Os resultados são muito animadores. Todos os meses as metas são superadas. O PPM quer dizer que um trabalhador pode, durante um mês, receber dois salários, se atingir as metas. E é mensal, é por trabalhador. Equipas em conjunto atingem a meta e cada trabalhador dessa equipa pode receber dois salários no mês. Por isso, Luís Bagorro não concorda com algumas opiniões que consideram o projeto um elefante branco. Convido essas pessoas a virem ver a Biocom, para ver se é mesmo um elefante branco. Vocês se constataram, consideram isso um elefante branco? Se houver aqui alguém que considera isso um elefante branco, é o que nos diga, né? Este é um projeto que está em curso. É um projeto que está a ser implementado. É um projeto que nós que trabalhamos cá e acompanhamos este projeto, temos toda a certeza, ao continuar assim, este projeto tem tudo para vincar. O responsável considera que contra factos não existam argumentos. O exemplo claro de que o projeto tem tudo para vincar são os dados de produção. Todos os anos você sente aqui um aumento da produção da Biocom. Todos os anos. Mesmo com as dificuldades que a conjuntura macroeconômica do país cria. Mesmo com essas dificuldades. Somos das poucas empresas desta dimensão a funcionar. Em condições e com este ritmo de crescimento. Vai se tratar disto de um elefante branco? Os factos mostram que aqui não tem um elefante branco. Por isso é que nós gostamos sempre de convidá-los. E todos aqueles que não conhecem a Biocom, que querem vir para aqui, ver de perto, são bem-vindos. Empenho e dedicação com os olhos postos na diversificação da economia é o que se assiste dentro da Biocom. Aqui a produção não para. Homens e máquinas asseguram funcionamento 24 sobre 24 horas desta indústria que é a única no país que produz etanol, energia elétrica e açúcar através da cana. As imagens são de Gandilias. António Filipe, a TV Zimbo, na Biocom. Malanjo. Milonga Bernardo. É por si que comece. Com os números aqui apresentados pelo diretor adjunto da Biocom, pode dizer-se que esta empresa é daqueles casos bem-sucedidos neste plano de diversificação da economia nacional? Bom, nessa altura em que o país não está a viver um bom momento económico, onde a grande parte dos investimentos infelizmente têm estado a falir tanto, é de facto uma mais-valia saber que o investimento que foi feito sobretudo fora das grandes capitais, não é? Das grandes cidades, continua a gerar lucros, não é? E se olharmos aquilo... Eu nunca lá fui, devo confessar que nunca fui a Biocom, mas já conversei com quem já lá esteve e as informações que me foram prestadas foram deveras agradáveis. Eu sei que, por exemplo, a própria intervenção social com a construção de escolas e hospitais, foi-me passada essa informação que a Biocom fez para as comunidades locais, onde tem estado a prestar assistência aos familiares dos trabalhadores. Eu gostei também de poder ouvir, de facto, essa perspectiva do próprio estímulo à produtividade do PPP, não é? Vítor, e assim se diz? PPM. PPM, não é? Que é o Prémio de Produtividade Mensal, que é interessante, de facto, falta muito entre, portanto, naquilo que é o nosso destino empresarial, políticas de estímulo ao trabalhador por forma a que se identifiquem mais com as corporações, por forma a que incorporizem aquilo que são as próprias necessidades e o interesse do empresariado. E os números, de facto, por aquilo que também pude ler de 2016 a 2017, houve um crescimento de 17%, a estimativa de arrecadação de receita de 200 milhões de dólares, são números que por si falam, não é? Nós estamos a falar do investimento num bem que faz parte da nossa cesta básica, o açúcar, um dos bens que nós mais consumimos diariamente, apesar de todos os seus precalços, mas nós consumimos muito açúcar e também a própria produção do etanol que tem outras influências, não só naquilo que tem que ver para depois serem trabalhados para daí surgir o próprio álcool medicinal, o álcool etílico, não é? E então eu penso que é um projeto que vale a pena todo o apoio e a esperar que, de facto, consigam atingir as chifras necessárias porque assim vai garantir mais empregos e, claro, está maior divisão daquilo que é a própria riqueza nacional. A riqueza nacional divide-se com a criação de empregos e pagando-se bons salários. Vítor Fernandes, a Biocom está com 110 mil toneladas em previsão até ao final do ano, vai já nas 60 mil toneladas de açúcar, ainda assim estamos a verificar que há alguma ou se não mesmo muita importação de açúcar. Quando é que, do teu ponto de vista, esta Biocom pode, digamos, meter no mercado açúcar só nacional? Bom, eu não me parece que a Biocom consiga... Inundar o mercado para que se deixe de importar açúcar? Não, não me parece. Aliás, a Biocom é uma unidade industrial que, obviamente, tem uma produção significativa, mas ela própria, e o diretor não falou disso, mas ela própria ainda não atingiu as chifras de produção para que a fábrica foi projetada. Portanto, ela ainda tem muito potencial de crescimento e tem uma dificuldade que tem a ver com a rotatividade da plantação de cana-de-açúcar. Portanto, é preciso ainda mais cana-de-açúcar para que a produção possa aumentar, porque, em rigor, essas 110 toneladas para a Biocom são ainda muito poucas em relação à capacidade que está instalada, a capacidade de produção. E, portanto, obviamente, isto tem que se separar. Portanto, uma coisa é a capacidade de produção e a produção que a Biocom tem. Outra coisa é, enfim, o negócio em si, saber se o negócio é ou não rentável, saber se aquilo faz ou não sentido. E isso só depende de quem investiu lá os seus capitais. Na minha opinião, o facto de ser uma entidade que, neste momento, gera emprego, continua a funcionar e continua a produzir, apesar das circunstâncias do mercado, eu, enquanto angolano, acho que vale a pena que nós incentivemos a que essas unidades continuem o seu trabalho, porque não me interessa nada que essas pessoas que estejam a trabalhar na Biocom neste momento vão para o desemprego, por exemplo. Eu estaria muito triste se, de repente, decidisse fechar a Biocom. Há lá muita gente a trabalhar e que é angolana e, portanto, isso faz sentido que se continue. E se o diretor, ainda por cima, vem com muita força, eu gostei da entrevista, manifestar o seu otimismo em relação àquilo que se está lá a fazer, da nossa parte só pode esperar ajuda, porque nós temos que ajudar a que as nossas empresas sejam cada vez melhores. Mas também o diretor da Biocom manifesta o seu descontentamento quando se obedecer que a Biocom é um elefante branco. Qual é a tua leitura? Isso, obviamente, decorre da forma como a Biocom foi criada. Nós sabemos que a maior parte das empresas nacionais beneficiaram daquele período que nós tínhamos no nosso país de chamada acumulação primitiva de capital. E há empresários nacionais que foram, enfim, agraciados com empréstimos do Estado ou até de bancos privados, como no Plácido, obviamente, do Estado angolano, para que dessem corpo a iniciativas empresariais. E, portanto, imagino que decorra disso. Mas nós temos também aqui que separar as águas. Portanto, hoje em dia existe uma indústria a funcionar e essa indústria tem que ser capaz, em primeiro lugar, de gerar os empregos que gera, gerar capacidade de produção e ser rentável, porque também não vale a pena, os empregos só se sustentam se o negócio for rentável. E, portanto, eu creio que essa parte não ficou clara naquilo que o diretor disse, mas eu animo-me que, em termos de produção, os números sejam interessantes. Ele é que é o diretor-geral e, portanto, animo-me que sejam interessantes. Agora, este negócio é importante para a economia daquela região e para a economia do país? É. E, portanto, devemos incentivar a que ele continue. E, Lange Bernard, duas palavras em relação a esta manifestação viamente do diretor da Biocon, quando diz que não há razões para se dizer que a Biocon é um elefante branco. Bom, o que dizer nessa altura? Se está seguro com aquilo que é a própria capacidade da sua corporação, ouvir dizer... ouvimos muitas coisas, ou Moura, diariamente, quer as pessoas do ponto de vista singular, as corporações também, deve continuar focado naquilo que é o seu trabalho e mostrar somente resultados, não é? Só um dado a Biocon emprega 2.490 pessoas, por aí mais ou menos. Então, estamos aqui a falar de uma capacidade de empregabilidade que é aceitável por aquilo que é a realidade do nosso tecido empresarial. E, sobretudo, se a Biocon conseguir continuar a elevar os níveis de produção, obviamente que vai continuar a empregar. E eu, aqui, quero valorizar muito essa perspectiva de ser um projeto que foi concebido numa área distante das grandes cidades, não é? Mostrar que o país acontece para lá de Luanda. De facto, a Biocon, nessa altura, deve estar centrada naquilo que é o seu core business e demonstrar com a prática para convencer aquelas pessoas que dizem ser um elefante, portanto, branco, enfim, não é? Um pouco também, consequência de outros investimentos que depois resultaram em nada. Mas, se ele está a caminhar, vamos esperar poluir resultados e, efetivamente, continuar a fazer o seu papel, a empregar pessoas e a distribuir riqueza nacional através dos salários. Minuto do Milonga, se faz favor. Olha, o meu minuto eu vou estruturar em dois. Num primeiro momento, ainda ligado à criminalidade, tem a ver com o facto de assustar-me o elemento, portanto, o requinte da crueldade com que os marginais têm estado a operar as suas ações. Armas de fogos e munições. A questão que eu coloco é, portanto, é o Milonga, se for miliante, tendo uma arma de fogo, não entregar à polícia, mas as munições não se renovam. Como é que os miliantes continuam a ter munições? É preciso haver um trabalho aturado para saber o que é que tem estado, digamos, a municiar esses camaradas, porque todos os dias nós corremos riscos, riscos graves. Onde é que saem as munições que os miliantes usam? Essa é a primeira questão. A segunda, a semana passada eu estive no Porto Amboim e chamou uma atenção aquilo, a imagem que eu vi das crianças, não é? Há um nível de desnutrição muito, muito, muito aguda ver crianças de, por aí, oito, dez anos a comercializarem nos mercados. Mas vê-se mesmo que são crianças que têm, digamos, o futuro adiado. E vi, inclusive, crianças com menos de 14 anos, meninas, com uma estrutura física que mostravam já serem mães. Portanto, há uma situação muito grave que acontece para lá das grandes capitais. É importante que, de facto, sei que o nosso executivo tem muitas questões por tratar, mas adiar o futuro da criança. Portanto, é importante que, de facto, faça-se alguma coisa para podermos resgatar a esperança de muitas das crianças que não têm culpa de ter nascido neste país. Vítor Fernandes? Bom, o meu minuto tem que ver com o nosso dossier de privatizações das participações do Estado e até de algumas entidades empresariais do Estado. E tem que ver com a parte da comunicação que está associada ao dossier de privatizações. O que é que isso quer dizer? Bom, nós sabemos que o objetivo principal das privatizações é, efetivamente, garantir que essas empresas que hoje em dia dependem, quer aquelas em que o Estado participa, quer aquelas em que o Estado é o dono da atividade empresarial, garantir que o Estado se liberte, de alguma maneira, do esforço financeiro que terá que fazer para manter essas entidades. Isto só é possível e só conseguiremos atrair os melhores investidores se o dossier de comunicação associado ao processo de privatização for um dossier bem elaborado. E isso significa o quê? Quer nos fóruns internacionais, quer nacionais, quer internacionais, nós temos que ter dossiers de privatização capazes de convencer quem está lá fora e de olhar para as oportunidades e dizer, sim senhora, isso vale a pena investir ou não vale? E eu até agora, infelizmente, ainda não vi com rigor um dossier de privatização bem elaborado que permita que a atratividade para com um eventual investidor se faça. Sei também que o processo está ainda no início, mas deixo aqui já o apelo a que se tome real atenção a esse facto. Vítor Fernandes e Milunga Bernardo, muito boa noite, muito obrigado por terem vindo à revista Zimbo deste domingo. Boa noite, obrigado a vocês. Obrigado. Aqui termina então a revista Zimbo, mais uma ao domingo.